No começo eu tentava te fazer me amar Mas agora estamos juntos e posso confessar Eu adoro ir no cinema, eu não sei cozinhar Nunca fui bom gravar e não chorei nunca cansar A carta que mandei não fui eu que escrevi O poema que te recebeu num livro que eu ligo Não sou bom de futebol e por você já chorei Mas é de verdade, estou te amando, me apaixonei O doce do seu beijo em peito e sou meu coração Sigo noite e dia numa nuvem de paixão Nunca vou te fazer sofrer Não quero seu mal Vem meu anjo e sigo com você Até o final Até o final Eu já chorei sozinho quando a gente brigou E converso socialmente e sempre escondo minha dor Há datas importantes, juro sempre esquecer Machuquei muita mulher procurando você O doce do seu beijo em peito e sou meu coração O doce do seu beijo em peito e sou meu coração O doce do seu beijo em peito e sou meu coração Se eu morreria numa nuvem de paixão Nunca vou te fazer sofrer Não quero seu mal Vem meu anjo e sigo com você Até o final 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 Tchau Tchau